Olá meu povo, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o Sérgio Araújo, apresento aqui o canal do OMS para o Nordeste. Bom pessoal, hoje nós estamos aqui em Maceió, mais precisamente aí na praia de Pajussara, onde nós vamos mostrar um conteúdo aí diferente para vocês. Diferente porque hoje nós estamos em Maceió, né? Geralmente a gente mostra aí lá as praias de Maragogi, lá de Pernambuco e hoje eu vou mostrar aqui um pouquinho daqui da praia de Pajussara para vocês, ok? Espero aí que vocês estejam gostando dos nossos conteúdos e continuem com a gente. Bora lá meu povo! Aqui pessoal é o apartamento onde nós vamos ficar, eu e a nossa família, mostrar para vocês. Assim que a gente chegar lá no corredor do nosso apartamento, nós vamos mostrar um pouquinho para vocês, ok? Um pouquinho da vista. Então nos acompanha aí meu povo! Olá meu povo! Continuando o nosso vídeo, já estamos aqui em Maceió, vamos mostrar aqui o apartamento onde a gente vai ficar aí nos próximos dois dias para a gente produzir aí, produzir uns conteúdos para vocês aqui em Maceió, mais precisamente na praia de Pajussara, ok meu povo? Vamos olhar aqui para mostrar aqui para vocês, olha a localidade onde nós estamos. Vamos seguir até o apartamento onde nós estamos alojados. Olha aí pessoal, que bacana! Olha só! Que maravilha, né? Então vamos seguir. Estamos aqui no apartamento de 702, vamos mostrar para vocês. 2, vamos seguir! Vamos lá! 3, vamos lá! 3, vamos lá! Veja! Olha aqui! Meu filha Kézia! Olha aí pessoal! Vem tá aqui! E aí? Pera aí! Ó João! Esse é o João! Meu cunhado, vocês já viram nos outros conteúdos aí! Beleza, João? Você é o nosso patrão, viu? É o nosso patrão Vamos lá, tem uma pessoinha aqui Que quer falar com vocês aqui, pessoal Vamos chegar nele aqui Olha aí quem que é Tudo bem? Fala aí Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fica no canal Da placa E baramos Vamos patinar O botão que tem Aqui embaixo Acompanha nós na praia de Pachussara Acompanha a praia de Eitai Pachussara Valeu, meu povo Valeu Davi é uma figura Olha aí pessoal, onde nós estamos aqui Daqui a pouco nós vamos dar uma descida Até a praia e registrar um pouquinho aqui da praia de Pachussara Pra vocês Amanhã nós vamos fazer um outro conteúdo Específico aqui na praia de Pachussara Ok, pessoal? Então esse é um conteúdo resumido pra vocês Daqui a pouco a gente volta Ah, esse aqui é o Enzo, meu povo Fala alguma coisa pra nós, Enzo Olá pessoal Olá pessoal Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Se inscreve no canal Se inscreve no canal Do MS para o Gardete Do MS para o Gardete Valeu, meu povo Valeu, meu povo Pessoal, nós estamos aqui Na recepção Com o senhor Mar Martiniana Martiniana Ele disse De Alagoas Martiniana, fala um pouquinho aqui de Alagoas Pra nós Não, Alagoas pra gente aqui é perfeito É maravilhoso É Uma cidade muito bonita Que a gente se encontra Praia linda, né? Então se a gente quiser vir Pode aproveitar a Maceió Opa, maravilha Seja bem-vindo a Maceió Se o senhor puder deixar o telefone Aqui do Aqui do aparelho Meu telefone Isso Vou deixar o telefone pra nós aí 9 Pode falar 8 2 9 8 8 9 6 8 5 6 6 Martiniana Martiniana Eu vou deixar na descrição aí, pessoal O pessoal que se interessar Vim aqui pra Maceió E pra Jussara Só tá entrando com o seu Martiniano, né? É isso aí Tem Instagram? José Martiniano José Martiniano Na volta eu vou pegar O Instagram do senhor Vou colocar na descrição Do vídeo aqui Olha aí Que maravilha Então o homem tá Tá internado aí Ele gosta aí Das redes sociais Que maravilha Meu povo Olha aí Beleza Olha aí Nós vamos deixar Nós vamos deixar o Instagram do senhor Aí na descrição do nosso vídeo Tá bom? Já já nós conversamos Vamos mostrar um pouquinho Dessa praia aqui pro povo Valeu Valeu É isso aí, pessoal É isso aí, pessoal Ele é animado Na volta nós vamos falar Nós vamos falar mais um pouquinho Com ele Vamos chegando aqui na Na avenida Que eu não sei o nome dessa avenida Mas já já Eu passo pra vocês Então vamos seguindo aí Acompanha aí Vamos fazer um tour aí Junto com o canal do MS Para o Nordeste Todos nós juntos aqui Vamos lá Olha aí Que maravilha Nós estamos aqui na Avenida Doutor Antônio Gouveia Pajussara Então vou mostrar um pouquinho Pra vocês, pessoal Quando nós chegamos O horário de nós entrarmos Lá no apartamento Era às 15 horas Agora são 16 horas Então nós vamos mostrar um pouquinho Pra vocês E amanhã a gente faz um conteúdo Legal aí Percorrendo aí Uma distância maior Aqui de Pajussara Pra vocês Ok, pessoal? Então vamos acompanhando aí Abraço aí a todos Os nossos inscritos Eita, meu povo Vamos que vamos Vamos lá Vamos atravessando por aqui Toda a nossa família E vamos registrando aí Pra vocês Olha aí, pessoal Maravilha Movimentado Vamos seguindo aí, meu povo Então vamos registrando aí Amanhã, pessoal O conteúdo de amanhã Vamos ver se a gente acorda Bem cedinho aí Pra estar percorrendo Uma distância boa aqui da praia Pra mostrar pra vocês O máximo aqui da praia De Pajussara Alagoas Maceió, Alagoas Vamos seguindo aí, meu povo Bacana aqui, pessoal Que tem essa Essa parte aqui Só do ciclista, né? Olha aí que maravilha Uma via só pra ciclistas E pedestre Então dá pra você Fazer uma caminhada legal Aqui na orla De Pajussara, ok? Estamos chegando Próximo à praia aqui Apesar do horário Estar um pouquinho avançado Mas tem muita gente Aqui na praia Viu, pessoal? Pelo que eu estou vendo aqui Tem muita gente Então vamos escolher Aqui um lado da praia E mostrar pra vocês Segue aí, meu povo Pessoal, olha que coisa linda Pessoal, fala muito de Maceió Realmente, Maceió É bonito demais Olha aí Vamos dar um zoom aí Pra vocês verem Como que está essa movimentação Olha aí, pessoal Que bacana Mas muita gente mesmo Aqui em Pajussara Viu? Então vamos seguindo aí, meu povo Então é isso, pessoal Já chegamos aqui Meu pessoal já Já se alojaram por ali E vamos mostrar aqui Um pouquinho dessa praia Maravilhosa de Pajussara Aqui em Alagoas Então segue aí, meu povo Vamos que vamos Vamos passar aqui No meio do guarda-sol Como nós fazemos De costumes E daqui a pouquinho A gente vai mais pra pertinho Da praia E mostrar pra vocês Ok? Segue aí, meu povo Vamos lá Vamos lá, meu povo Vamos seguindo aí Vamos seguindo Vocês viram aí, né, pessoal Apesar do horário Já tem mais de Mais de 16 horas E tem muita gente na praia Muita gente na praia Vamos lá Olha aí, pessoal Que praia maravilhosa Hoje nós estamos Em Pajussara Em Maceió Pessoal, olha o que eu encontrei aqui Olha aí, pessoal Na beira da praia Acho que veio pela Veio pela maré E não conseguiu voltar Mas é Mas já está morto também Viu, pessoal Vamos seguindo aí Vamos lá Estamos seguindo aqui na praia De Pajussara Hoje eu quero mandar um abraço Mandar um abraço Pra minha irmã Marisa Marisa que mora lá Em Bonito No estado de Mato Grosso do Sul Mandar um grande abraço Pra ela Marisa Nossa mãezona A nossa Nossa irmã Irmã mais velha, né Que cuidou de nós E um abraço Pra você, minha querida Dando um abraço aí também Aí pro meu sobrinho André André Ilson Um abraço também Pra sobrinha Sofia Os seus filhinhos E um abraço enorme aí Pro meu outro sobrinho Também filho da minha irmã Marisa O pastor Janeilson E a Vanessa Um abraço pra vocês Meus queridos Então vamos seguindo aí, pessoal Olha aí como que está bonito Está gostoso Está bom demais Olha aí Vamos seguindo aí Vamos seguindo aqui um pouquinho Ao meio dos guarda-sóis Como é de costume Pra gente não perder O ritmo, né Então vamos seguindo aí, meu povo Olha aí Que maravilha, pessoal Tomando aquele solzinho da tarde Olha aí Que maravilha Vamos seguindo aí E aí rapaziada Tudo bem com vocês Tudo bom Vamos seguindo aí Vamos seguindo, meu povo Muito bonito, né pessoal As imagens falam por si só Olha aí Olha aí Que maravilha Olha isso aqui, pessoal Essas embarcações aqui Todas enfileiradas, né Esperando aí Acredito que Apesar Por conta do horário avançado Muitas dessas embarcações aqui Já saíram Na parte da manhã Do meio Do meio De dia, né Fazer o passeio aí Com o pessoal Olha aí Que maravilha Que coisa linda, né Vamos seguindo aí Vou deixar vocês aí Com uma imagem E com um somzinho bacana Aí ao fundo Bora lá, meu povo E com um somzinho bacana Olha aí, pessoal Nós estamos aqui com o Thiago O Thiago pratica aí O detectorismo O que é detectorismo? É quando a pessoa sai Para encontrar objetos Valiosas aí Pessoal, porventura Deixam cair aí Aí tem esses meninos aqui Que procura e acha, né Fala seu nome Se apresenta Ele também tem um canal Aqui no YouTube Viu, pessoal Ele vai se apresentar Conversar um pouquinho Com nós aqui Meu nome é Thiago Meu canal no YouTube É o Detectorismo Show Se vocês puderem Se inscrever lá Eu vou agradecer bastante E conheci meu parceiro Agora aqui De Pernambuco, né São José da Coroa Grande São José da Coroa Grande Muito bem Qualquer dia desse Vou dar umas caçadas lá Vai lá, vai lá Procura nós lá Pronto, vou procurar sim Valeu, galera Valeu É isso aí, pessoal Dá uma força para ele lá Ele falou o canal dele aí Vamos lá dar uma força para ele lá Entrando lá Se inscrevendo, né Compartilhando com mais e mais pessoas Assim os canais vão crescendo Cada dia mais, ok Tá certo? Um abraço, meu irmão Tudo de bom para você Valeu Aí, pessoal Continuando aqui Chegou o Marcelo também Que é o parceiro do nosso amigo aqui Tudo bem com você, Marcelo? E aí Foi rentável hoje ou não? Pouquinho A gente vai começar agora Na parte da tarde O pessoal está indo embora, né Ali para aquela parte Na outra de lá É melhor Aí fica mais fácil procurar, né É mais fácil É isso aí É isso aí, pessoal Esse aqui é o pessoal do detectorismo Olha aí, que maravilha Um abraço para vocês Boa sorte aí, pessoal Boa caçada aí Valeu, valeu Tchau, tchau Valeu É isso aí, pessoal Olha aí, que maravilha Pessoal aí Procurando aqui objetos valiosos Aí, que maravilha Eles Ele me falou aqui no particular Que até agora acharam umas moedas aí Mas Mas Eventualmente eles acham aí Umas correntes Uns brincos Umas pulseiras, né Bem valiosas Viu, pessoal É isso aí Porque o objeto Cai na areia Rapidinho Ele se enterra E é só com Com o aparelho Para detectar O metal Ok Então é isso aí Vamos seguindo aí Meu povo Então é isso, pessoal Vamos chegar mais ali na frente Ali tem mais uma estrutura Grande De guarda-sol, né Tem uma concentração boa de pessoas Nós vamos chegar até lá Mostrar um pouquinho para vocês E encerrar esse vídeo de hoje Amanhã vamos ver se a gente acorda bem cedinho E aí a gente faz o sentido contrário aqui da praia, ok? Então vamos aí acompanhando Vamos nos acompanhando aí Meu povão Eita que maravilha É isso aí, pessoal Estamos chegando aqui perto das estruturas É No local que eu estou aqui agora É Aproximadamente Oitocentos metros Já começa a praia de De Ponta Verde Ok Vamos ver se Se der tempo A gente faz um conteúdo Lá na praia de Ponta Verde Para vocês, ok? Então vamos seguindo aí Olha aí que bacana, pessoal Olha aí O pessoal se divertindo Aqui tem uma concentração Muito grande de pessoas E de guarda-sol também Aqui estamos bem próximos Da praia de De Ponta Verde Mas nós vamos seguir Só mais um pouquinho, pessoal E já vamos estar voltando, ok? Então vamos nos acompanhando aí Olha que maravilha Que movimentação maravilhosa Aqui na praia de Pajussara Olha aí que maravilha Olha aí, pessoal Aqui a pouco a gente A gente vai entrar mais um pouquinho aqui Entre os guarda-sol aqui E mostrar para vocês Então vamos seguindo aí, meu povo Vamos lá Vamos fazer um tour aqui Aqui no canal Do MS para o Nordeste Vamos entrar por aqui, pessoal E mostrar a movimentação para vocês Vamos seguindo aqui Opa, tudo bem? Beleza? Tranquilo? Olha aí, pessoal Que maravilha Que movimentação maravilhosa Local muito gostoso, pessoal Não é à toa Não é à toa Que Maceió É tão famosa Vamos seguindo aí Vou chegar, vou chegar, vou chegar Aí nós vamos dando aquele passeio Aqui no meio do guarda-sol Junto com o povão Olha aí Que maravilha, né? O pessoal pede aí para a gente fazer Esse conteúdo aí Passeando Pelos guarda-sol Então a gente A gente faz o que vocês pedem Olha aí, pessoal Que maravilha Daqui a pouco vamos voltar para a praia novamente Mostrar mais um pouquinho A movimentação na praia E está encerrando esse vídeo de hoje Para vocês Olha aí, meu povo Seguindo aí Vamos viajando aqui Com o canal do MS para o Nordeste Seguindo aí, meu povo Um pouco de som alto aqui Então a gente vai dando uns cortezinhos aí Para a gente aí Não ser prejudicado aí Com os direitos autorais Então vamos seguindo Vamos passar mais um pouquinho aqui pela praia E encerrar o vídeo ali na frente para vocês Olha aí, meu povo Olha aí, o pessoal aproveitando a praia Essa água maravilhosa Essa água cristalina Aqui está bom Aqui está gostoso Aqui está bom demais Vamos seguindo aí, meu povo Tudo bem? Valeu? Olha aí, o pessoal Cumprimentando a gente Olha aí, pessoal Que maravilha E vamos viajando Vamos viajando aqui pela praia de Pajussara Em Maceió, Alagoas Olha aí, que maravilha Está gostoso, né, pessoal? É legal quando é assim Quando a gente faz essa viagem Aqui para vocês Que vocês vão viajando aqui Nas imagens do OMS para o Nordeste Olha aí, pessoal Como que aqui Essa parte aqui é movimentada Amanhã nós vamos mostrar a outra parte para vocês Opa, tudo bem? Bom? Vamos seguindo aí, meu povo Pessoal, provavelmente esse vídeo vai ficar um pouquinho longo Mas está bonito, né, pessoal? Com as imagens dessas aqui Dá para assistir aí do começo ao fim Pessoal, não esqueça aí de deixar aquele like Aquele like maroto aqui no canal Que vai nos ajudar muito Vamos se inscrevendo aí, meu povo Ah, bonito, né? Que movimento maravilhoso Pessoal aproveitando as suas férias Vindo passear num lugar belíssimo desse, né? Olha aí, aqui é tudo de bom Maceioca e pode ser aí Um dos lugares que a gente pode estar Se mudando, né? Um lugar muito gostoso de se viver Nós temos alguns parentes aqui No estado de Alagoas Meu finado pai, minha finada mãe Que Deus o tenha, né? São alagoanos Da cidade de Capela Olha o caldo de feijão, o caldo de guia Então no nosso sangue Nós temos o sangue nordestino O sangue alagoano Vamos seguindo aí, meu povo Olha aí que maravilha Ah, bonito, né? Então vamos seguindo aí Tudo bem? Um abraço Eita pessoal A gente começa a fazer esses tours aqui Não dá nem vontade de parar, viu? Não dá nem vontade de parar esse vídeo Dá vontade aí de gravar aí Até a praia de Ponta Verde Mas nós vamos ficar por aqui Vamos mostrar um pouquinho da orla E encerrar esse vídeo de hoje Para vocês Olha aí que maravilha Então vamos viajando pessoal Vamos viajando aqui na praia de Pajussara Então é isso pessoal Tá tão gostoso Que eu vou seguir mais um pouquinho Eita Vamos embora Vamos comigo Vamos embora Vamos lá Vou ter que dar uma caminhada gigante Para voltar Mas tá bom Isso é bom Isso é bom para a saúde, né? Vamos que lá Vamos que então Vamos caminhar Caminhar é bom demais É isso aí Olha aí que maravilha Vamos dar um giro aqui para vocês Olha aí pessoal Que maravilha Vamos seguindo aí Tá gostoso É isso aí pessoal Vamos pegar a orla aí Mostrar um pouquinho da orla para vocês E tá encerrando esse vídeo de hoje Vamos que vamos Dá vontade de seguir mais, viu pessoal Mas tá ficando muito tarde Eu já estou um pouquinho distante do meu pessoal Então nós vamos voltar Amanhã a gente volta bem cedinho aí Para fazer um conteúdo legal para vocês Vamos seguindo aí Vamos pegar a orla aqui Olha aí Olha aí A orla também Nesse local bem movimentado Bem legal Vamos lá Vamos seguindo aí Aí pessoal Já estamos na orla aqui Para vocês verem como que também é movimentado O pessoal caminhando Olha aí que bacana A orla aqui de Pajussara Olha aí que bonito, né? Ali tem a via do ciclista, né? Dos skatistas Olha aí Isso é muito bom Cada um no seu canto, né? Ninguém atrapalha ninguém E fica tudo legal Olha aí pessoal Um pouquinho para vocês aqui de De Maceió A praia de Pajussara Então é isso meu povo É com essas imagens aqui de Maceió Da praia de Pajussara Que nós vamos encerrando Mais esse vídeo aqui para vocês Espero que vocês estejam aí gostando Dos nossos conteúdos Que Deus abençoe a todos E até o próximo vídeo Valeu meu povo Fui 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 Legenda Adriana Zanotto